Finalmente, então, temos aqui o final da instalação do Oracle 11G, tá ok? Então tá bem, vamos ver aqui então os produtos que estão instalados. Temos todos esses produtos aqui, então, instalados. Tá? Enterprise Edition, tá tudo aqui então relatado, kits no momento para XML, tá certo? Então tá aqui o pacote Oracle JWBC para conexão, no caso, com o Java. Beleza, né? Vamos fechar então e vamos sair. Deseja sair? Sim. Beleza, saímos. Então, pessoal, agora onde é que eu tenho esse meu Oracle instalado? Então, eu tenho aqui no iniciar programas, tá? Veja que aparece aqui então Oracle DB11G, tá certo? Então aqui nós temos as ferramentas para desenvolvimento de aplicações, temos aqui o SQL Developer, no caso, por causa do Java, né? Então você tem que vir aqui e escolher onde é que está o patch do Java. Vamos vir aqui novamente aqui. Nós temos, enfim, temos aqui então ajuda biblioteca de classes Oli C++, né? um Oracle Objects for Oli, tá? ODB-C, SQL Developer, SQL Plus, então, para mim fazer então manutenção via SQL mesmo no braço. Nós temos aqui as ferramentas, então, de configuração e migração. Então, esse aqui, na verdade, esse aqui aciona a ferramenta ODB-C do próprio Windows, tá ok? Então, é só um atalho que tem aqui dentro. Agora, nós temos aqui a administração do Windows, essa configuração do banco de dados, que é o que a gente vai estar trabalhando, se eu precisar também configurar alguma ligação em rede, também tem aqui, certo? Atualização do banco de dados, muito bem. E mais alguns ferramentos aqui que você poderá estar entrando para ver, a gente vai ver algumas ferramentas aqui bem interessantes. No nosso caso aqui, então, para mim criar, então, um banco de dados, você vê aqui onde diz assistente de configuração de banco de dados. Então, aqui ele vai entrar na caixinha para a gente poder, então, configurar o nosso banco de dados. Essa aqui, então, é o assistente de configuração de banco de dados do Oracle 11, tá ok? Então, aqui ele permite, então, que a gente possa criar banco de dados, configurar opções de bancos existentes, excluir banco de dados, muito bem. E assim por diante, tá? Então, vamos ir para o próximo aqui. E aqui, então, vamos pegar a primeira opção, que é criar um banco de dados. Posso gerenciar modelos existentes, mas vamos criar um do braço, tá ok? Próximo, vejo que são 15 etapas. Estamos, área 100, na segunda etapa de 15. Nesta segunda etapa, então, nós temos aqui três modelos. Um, que é a finalidade geral, que inclui arquivos de dados. O segundo, um banco de dados personalizado. E o terceiro, um data house, onde eu concentro, então, mais de um banco de dados. Então, no nosso caso, vamos pegar o primeiro, que é a finalidade geral, né? O processamento de transações. Então, vamos para a terceira etapa. Então, aqui, pessoal, a gente vai identificar, então, o nome para esse banco de dados. Então, vamos colocar, então, aqui, pessoal, o nome do nosso banco de dados. Ele recomenda sempre colocar o nome do banco, ponto e um domínio. Vamos botar, então, aqui, um banco chamado estoque. Então, e o domínio vai ser chamado informaticom, certo? Normalmente, nesse domínio aqui, você especifica, por exemplo, o local da rede, pode ser especificado também. Enfim, algo de identificação do teu banco de dados. O CID, logo abaixo, ele é referenciado por, pelo menos, uma instância Oracle. Então, esse banco de dados, ele vai ser... Então, pessoal, para cada banco de dados, você vai ter uma instância que, através dessa instância, você estará atribuindo ao banco de dados, tá ok? Muito bem. Vamos para o nosso quarto passo, tá certo? Aqui, pessoal, então, nós temos algumas opções de configurações do banco de dados, tá ok? Então, por exemplo, aqui, algumas coisas que o próprio banco de dados é que vai estar administrando, por exemplo, ativar notificações alertas, né? Enfim, você pode fazer com que o próprio banco de dados, ao entrar em uma situação crítica, por exemplo, algum problema, ele pode, então, notificar, então, através de um e-mail para o administrador, por exemplo, do sistema, para que ele fique recebendo. Ele também pode estar ativando, então, o disco diário, tá certo? Para a recuperação desses dados. Então, ativar um backup, você especifica a hora e tudo mais, tá ok? Vamos avançar aqui para o próximo. Por enquanto, a gente não vai fazer isso aqui, tá ok? Vamos ir para o próximo agora. Ah, claro, como está ativo aqui, eu não selecionei nenhum deles, então, ele não vai passar. Então, vamos avançar aqui para o próximo, sem problema nenhum. Aqui, então, você deve informar, então, as senhas para os usuários, tá ok? Ou você pode informar a mesma senha, então, para todos. Mas, se você quer saber, por exemplo, o que faz o usuário SIS, o SIS, você pode vir aqui em ajuda, e ele, então, ele te dá, então, a explicação, então, exatamente do que fazem esses camaradas aqui, tá ok? Deixa eu só vir para cá. Então, olha aqui, ó. Então, o SIS, o que faz o SIS? O usuário SIS possui todas as tabelas de base e views acessíveis pelo usuário do adicionário de dados, tá ok? Nenhum usuário pode estar alterando, tá ok? E o SIS é usado para criar tabelas e views adicionais que exibem informações administrativas, tá ok? Então, você pode estar utilizando, daí tem esse DB SNAP que é usado para monitorar o banco de dados, tá ok? Nós temos esses usuários aqui, tá ok? Então, eu vou, agora, nesse momento, eu vou definir a mesma senha para todos, deixa eu, tá... Porque é só para estudo mesmo, mas você pode estar definindo para cada um, claro que você pode também criar usuários específicos, tá ok? Então, deixa eu ir para o próximo, que vamos para a sexta etapa agora. Muito bem, pessoal, estamos agora na etapa 6 de 15, certo? Então, aqui, a gente vai selecionar, então, o mecanismo de armazenamento que você quer usar para o banco de dados. Então, vamos deixar aqui, por enquanto, default sistemas de arquivos. Então, para quem não sabe como é que é esse mecanismo de armazenamento, ele é diferente, por exemplo, do AXIS, ou do Firebird, do Interbase, onde você tem um arquivo. Então, se tu vier aqui, no nosso próprio curso aqui, por exemplo, pegar aqui um curso que eu fiz aqui, foi o Neri Delphi, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Vou pegar aqui no C, eu tenho aqui Neri Delphi, onde eu tenho aqui, Neri Delphi Avançado. Então, eu tinha o banco de dados, onde eu usei aqui o Firebird. Então, veja que eu tenho um arquivo aqui, palpável, digamos assim, que tu pode ir ali e pegar este arquivo, tá ok? No caso do Oracle, como no caso do Postgre e tal, do SQL Server, você não consegue, então, pegar este arquivo e levar para um outro lugar e copiar como se fosse um arquivo do AXIS, um banco de dados do Firebird, do Interbase, enfim, ou seja, a forma como ele armazena os dados em forma de arquivos. Então, eu já vi alunos meus dizendo, bah, eu criei lá um banco, mas eu fui lá no diretório e não conseguia copiar ele. Acostumado a usar, por exemplo, o banco que o Clipper usa, ou que o Firebird, ou que o Interbase usa, né? Muitos até fazendo no próprio AXIS, que tu consegue ir lá e copiar o arquivo aqui. Aqui não, você só pode fazer, então, a cópia desses arquivos via backup ou via restore dentro do banco de dados. Então, vamos deixar o padrão sistema de arquivos, ele já tem um sistema novo aqui, que é esses dispositivos brutos, tá? Isso que é a evolução que eles implementaram nos sistemas de arquivos. Esse gerenciamento automatizado, ele também é, ele é, ele praticamente substitui essa forma de sistemas de arquivos. De qualquer forma, são sistemas específicos de armazenamento de arquivos, tá? Em nenhum deles, você vai conseguir visualizar o arquivo. Vamos deixar, nesse primeiro momento, então, o sistema de arquivos, que é o default do Oracle. Vamos para o próximo agora, que é a nossa etapa 7 de 11. E aqui, então, a gente tem a parte de localizações para o arquivo de banco de dados serem criados. Então, eu vou encerrar essa videoaula por aqui e na próxima videoaula a gente vai dar continuidade, tá bom? Então, valeu, um abraço, tchau!